Pesquisadores da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, de Lages, desenvolveram um teste molecular inédito para diagnóstico da Covid-19. A iniciativa também conta com a participação de duas universidades do Rio de Janeiro e do Instituto Senai. O novo teste é mais rápido, mais simples e mais barato. Segundo os pesquisadores, a vantagem é que o material coletado dos pacientes não vai passar por várias análises. O resultado do teste fica pronto imediatamente. O material utilizado para a realização dos exames é nacional, o que garante uma produção mais barata e a testagem em massa da população. A expectativa é de que os testes estejam disponíveis no mercado nos próximos três ou quatro meses. Começou hoje a nova fase da testagem para a Covid-19 dos profissionais de segurança da Grande Florinópolis. Os testes estão sendo realizados em mais de 400 policiais civis e policiais militares rodoviários, no mercado público da capital. A ação tem como objetivo identificar possíveis casos assintomáticos da doença e afastar dos serviços os profissionais que estiverem infectados. Os testes devem ser realizados até amanhã. O sindicato das escolas particulares de Santa Catarina enviou caixas aos deputados da Alesc com uma carta ao presidente da casa, Júlio Garcia, e um kit com materiais de higiene como álcool em gel. Na carta, o sindicato faz um apelo aos deputados pedindo o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares e a isenção de alguns impostos na compra de materiais para as instituições escolares. O sindicato alega que o setor vem sofrendo economicamente com a pandemia, inclusive com o fechamento de algumas instituições de ensino.